Música 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 Fala galera, Nubkilo3579 aqui Tamo jogando Rainbow Sixies de novo Tadeu Música Que porra é essa Música É a nova DLC aqui A Valkyrie, olha que delicia Meu Deus do céu Eu vou ir pro Black Pino Ah, não tem Hulk velho Porra Começou já aí? Não, ainda não, tá carregando O Butterfly tá com o Potato Core Violento aqui velho Olha meu ping aqui, acessível Não, assim ó Meu Deus Olha aí Ah, eu não posso jogar Olha o ping do AN21 O último cara do... O time azul 391 de ping Vai ser aqui todo de ping Porra velho, esse cara não carrega Potato Core Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, o maluco passou a mil, não consegui dar tiro nele. Aquela janela tá quebrada na minha cabeça. Ai, caralho. A janela tá quebrada mesmo. Não tenho nada, não tenho nada. Siga em frente, olhe para o lado . Siga em frente, olhe para o lado . Siga no mestiço na batida no cavaco . Siga em frente, olhe para o lado . Se liga no mestiço na partida do cabaco Ah, é o carrinho Ah, os caras tão trolando, velho, não é possível Mano, a gente tá numa posição muito ruim, entendeu? Acho que eu vou dar uma... Olha o nego Caraca Ai Como é que ele me matou, velho? Ah, que lucky short Não é possível Não é possível Ah, velho do céu Ele me deu um headshot Olha que beleza Ah, esse cara não é possível Mas não é possível Que porra é essa? O que que tá acontecendo? Mano, namorado Que porra é essa, velho? Meu Deus Que que tava acontecendo, velho? Ah, velho Mas esse luckshot de escudo não dá, mano Na moral 265 de pig O pig é uma coisa peculiar Ok, ok Ok, ok Ai, tem um nego ali Nossa Nossa, eu tinha visto um nego ali, velho Eu só vi, ju Eu só vi O que que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Eles são muito barocados Aparece ali Mateu do céu Cadê você? Que chute que tá? Jesus, vai entrar em choque O que? Ah, velho Vai indo pra trás Vai indo no escorredor Segue no escorredor aí, Renato O que? Ah, velho Ele me deu o TK, mano Mas não é possível Eu tô jogando com bando de retardado, velho Vai tomar no cu, mano Puta que o pariu Olha isso Ai, que caralho Ali é um rosto aí, seu animal Não, o rosto tá lá do lado Puta que o pariu, velho Olha esses malucos chovendo Caralho Nossa, ele tá tentando Que que você tá fazendo, velho Mano, na moral, velho Eu vou botar pra Pra Kikar esse maluco É Shepard, não é? É o Shepard Não, o que te matou foi eu aí Como é que faz pra Kikar? O nome dele é Ah, antes não tem mais Sei lá, report Esses bichos de B Eu botei report É, morreu Ah, não é possível Puta que pariu Ele não lhe destrói Então ele falou Não quero Ele é muito ruim, velho Do céu Vai pular Ele mata os dois malucos Ele me detaia Mata esse filho da puta Vai, por favor Ele se mata, tá ligado? Ele não rapela Ele pula e bota Siga aí, gente Olha para o lado Siga aí, siga aí, frente Olha para o lado Se liga, não deixa isso na batida do cavaco Siga aí, frente Olha para o lado Quer ver que esse cara vai dar a cara Vai tomar um handshot, velho Olha aí Morreu Foi o que aconteceu comigo Eu abri uma parede assim É Eu podia atacar na granada Eu tinha dois malucos Eles estavam marotando O Hulk e o Doctor Morreu simples assim, velho Ali Ali Você não viu Puta que o pariu Ele estava Ai meu Deus, velho Meu Deus do céu Mano Eu tenho que ganhar essa merda Na moral, velho Segura, Matão Se segura que você te perde aqui Eu te dou Nossa, mano Tarta-te Por favor, seja num lugar com janela, velho Eu tenho que ganhar essa merda Vamos jogar nele, velho Eu vou para o outro lado Eu vou ter medo Isso ali, velho Ah, velho Ai meu Deus do céu, mano Ah, com esses caras não dá, velho Com esses caras não dá, mano Puta que o pariu Velho Eu te amo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.